Música Muito bom dia Paraíba, estamos começando diretamente do Bessa Grill, o programa Cantos e Contos e hoje é um dia muito especial Porque é o programa especial do Natal, todo ano a gente faz isso Donato São duas datas que a gente tem aqui o compromisso com a TV e com o telespectador de fazer o programa especial É o dia dos namorados, esse eu gosto mais Geralmente passa só Quem é que não gosta? E o dia do Natal, que é um dia muito especial para todas as famílias Então o programa de hoje é o especial de Natal, com quem, Nonato? Com os Nonatos que apresentam o programa, que compõem e que cantam Acompanhados por Pingo na sanfona, Bola na bateria, Israel no baixo e Josivan no violão Agora é por nossa conta Bora Bora, a gente quer muita energia, hein? A final é Natal, pode levantar, fazer o que quiser Nós estamos na TV Correio e no programa Cantos e Contos Quero ouvir, quero ouvir Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Se dá meu gosto, se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trecado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Quando marca ponto no seu ponto G Tendo um momento tão especial para nós Como é esse programa de hoje Porque tem uma pessoa muito importante Nas nossas vidas e na vida de uma família muito querida E que faz parte desse programa Porque eu acho que ela é mais assídua Nas gravações do programa Do que nós próprios Eu já faltei algumas Você também Ela nunca faltou Faz 84 anos hoje Tia Tônia E esse programa hoje é especial para ela Vai lá naquela mesa Eu vou lá Donato Segura aí Eu vou lá Eu não posso deixar de ir nessa mesa ali Essa é uma pessoa literalmente especial para nós Te amo meu amor Que possamos juntos Vivenciar esse momento Você com essa família bonita E querida Tia Tônia Para quem não sabe Ela é a avó De dois músicos extraordinários Que tiveram Nós tivemos a felicidade Que eles trabalhassem conosco durante 5 anos Gledson Meira O maior baterista que eu conheço Não me lembra dos demais E o Léo Meira O violonista que está registrado Extraordinário Olha o Gleides está aí Olha o Gleides Olha aí meu primo Te amo Tá sim Tia Tônia representa essa família toda Aqui estão as filhas Os netos Os binetos E os amigos Você falou de mulher especial Eu agora vou falar da minha né Dia 12 Filma aqui Isabel Alencar Dia 12 de dezembro Também está completando o ano É a mulher que me suporta há 14, 15 anos O amor da minha vida De Pedro Arthur De Mariana Por isso que teve um poeta que diz Mariana Feliz se emocionou E Pedro Arthur ainda hoje se emociona Isabel Alencar A minha dona Este mês Mais um ano completou Dia 12 É seu dia em dezembro Pode dar amnésia Que eu me lembro Que do trono Outra ninfa não desbanca É meu porto É o céu que me acoberta A princesa Isabel Que me liberta Da senzala de amor Que Deus me tranca Valeu É especial mesmo o programa Vamos embora Bora meninos Agora é a mudança Eu tô gostando do violão Que tá bem cuidado Solta o Léo Magalhães Tá bem cuidado Tá bem cuidado Eu vou alterar Alguns listos Do meu RG Do SIC Da caixa postal E trocar de AP Mudar de rua Casa imóvel Com meu automóvel Com vidro fumê Um novo número Telefone Correio Eletro E troco fazendo Com quê Eu fico de uma vez Por todas Livre de você Eu vou mudar O meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura Rubrica encontrar De hotel Embora eu não durma De festa De turma De drink De prato Eu penso em fazer Uma plástica E usar a fantástica Lente de contato Que agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca Do perfume Do desodorante Não trato mais A minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto Musical E por último Jornal Que eu era assinante A senha Do cartão Me grepe Se esse feito Ineto Não for Bastante Só resta do meu coração Fazer o transplante Só resta do meu coração Fazer o transplante Depois de uma noite Regada a carinho Nos despertamos Num quarto de hotel Os corpos Estavam com cheiro de vinho E as bocas Mais doces Que um favo de mel Como uma criança De pele macia De cabelos soltos Os lábios sem batom O som dos seus beijos E aquela vontade E aquela vontade De não ter vontade De sair de perto E nem dizer adeus Me parto por dentro Toda vez que parto E deixando as pressas Sem meus beijos lentos Eu em nenhum quarto Vou matar um quarto Na falta que sinto Dos nossos momentos Eu quero pra sempre Que você me queira Sem estipular prazo de prazer Se a próxima noite For como a primeira Eu vou morrer pedindo Pro sol não nascer Um café pra dois E pra dois a saudade Se houve um cupido Nesse amor foi Deus E aquela vontade De não ter vontade De sair de perto Nem dizer adeus Um café pra dois E pra dois a saudade Se houve um cupido Nesse amor foi Deus E aquela vontade De não ter vontade De sair de perto Nem dizer adeus Um café pra dois E pra dois a saudade Se houve um cupido Nesse amor foi Deus E aquela vontade De não ter vontade De sair de perto E nem dizer adeus Se houve um cupido Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Fraquejar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim A alvela eu tive a certeza que a dor da acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda pudendo enxergar Olá Raulinho Aqui perto Iraldinho, esse eu ganho dinheiro esse ano Vai daí Donato, que eu vou daqui Cantar bebê do sul O nosso romance acabou-se num passe de mágica Como personagens nessa história trágica Como os namorados hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme, se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter o Deus Eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais filha nifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo o nosso por dois seus Você não é mais filha nifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo o nosso por dois seus A gente vai pro break, volta já com mais os donatos do Cantos e Contos De volta com o programa Cantos e Contos A gente inicia o segundo bloco registrando que dia 19 Aconteceu o aniversário de Irã Pereira, nosso parceiro Nosso amigo aqui que trabalha na produção do programa Cantos e Contos Valeu, muitas felicidades pra você, poeta A gente registra também o aniversário de Maria do Socorro Ao Cláudio e Érica, 15 anos de casamento Um alô ao amigo Guga e Ramalho da Fazenda Maringá Também ao Marquinhos Um abraço ao pessoal da autorizada da Samsung Aqui em João Pessoal, o Lincoln E a Aninha, 9 anos de casamento A dona Maria Queiroga Valeu pelas presenças aqui, muito obrigado Sejam bem-vindos sempre A gente também agradece ao Brito e sua esposa Janete E aos jornalistas William Costa e Alexandre Cabral Pessoal aí do Jornal A União Pela matéria maravilhosa em alusão à realização Dos especiais de Natal e Ano Novo aqui Do programa Cantos e Contos Na apresentação do jornal Donato, agradecer os presentes daquelas duas senhoras ali Que nos trouxeram Filma aí, por favor Essas aí São lá do Detran Trouxeram dois presentes pra gente É a segunda vez Obrigado, viu Continue fazendo isso Deus ajuda Deus ajuda a quem precisa, né Então ajudando a quem precisa Deus ajuda a quem ajuda, certo Obrigado, meu amor Beijo, beijo, beijo Agora é música, né Registrar aqui carinhosamente Já fez no outro programa A presença dessa mesa aqui Meus amigos Nossos amigos que vieram lá de Natal O poeta Felipe Pereira Meu irmão, meu poeta Meu querido amigo Amancio Sobrinho Ao meu amigo Pinheiro E a Fabiane Eles vieram de Natal Só assistir o Cantos e Contos Além da minha filha que tá ali na mesa Com o mestre J.B., com o Dona Diva O poeta Raulino Um abraço a vocês Meu amigo Diniz A família Um abraço Um oferecimento de óticas Diniz, pra ver você feliz A maior rede de óticas do Brasil Com 29 lojas na Paraíba Brevemente vai completar as 30 Distribuídas em João Pessoa, Campina Grande, Pato E Santa Rita, Guarabira Mamanguape, Catoledo Rocha Cajazeira e Souza Solanha, Esperança e Sapé O menor preço e o melhor atendimento Só nas óticas Diniz Nós contamos com o apoio de Tapajós Madeiras Produtos de primeira Tudo para construção Desde a fundação até o acabamento Você encontra na Tapajós Madeira Assoalhos, forras, portas, madeiras De escoramento, tábuas, telhas, deck E demais produtos Você encontra na Tapajós Na BR 230, quilômetro 24 Ao lado dos Correios Próximo ao Ronaldão E o telefone é o 3264-123 Um abraço ao amigo Kleber E toda a sua equipe Magno Equipamentos Equipamentos para bares, restaurantes E lanchonetes Tudo em utilidades para o lar Somente em Magno Equipamentos Você encontra Magno Equipamentos Realizando o sonho Do seu próprio negócio Quem é que canta essa? Simbora Vamos logo, depois eu faço o verso Vamos embora Olha, eu quero mais a lei Pode levantar, pode vir pra aqui Essa aí é o verso Eldenade Dos coberranhos Com o padre Geraldo Lúcio e Ronaldo Chancra Amar seus defeitos Eu mudo de casa Caso você mude Rímel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, buceiras e brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você E aí? Quero ouvir Eu Vamos lá, Germano Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã E aí? Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Hoje não Deixe pra mim Deixa quanto eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão Eu peço a sua compaixão Hoje não Desençoa de arrumar a mala E de bater a porta Sem chão Eu estou me sentindo Uma árvore morta E onde é que eu vou ficar Raízes Se eu não tem no chão Fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos Eu dormir Se é que tendo pesadelo Eu consigo ter sonho Não Se você não tem a cama Nem a rede Turma do sofá Ou do pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou o seu dom Agora essa sim Essa, Donato, eu acho que é a canção mais especial que a gente já fez Com certeza é Costumo dizer que nunca a alma feminina foi tão mimada, amada, bajulada, desejada, consumida Embalada por dois compositores, como foi por nós Encontrei em você O que todo homem quer O meu anjo da guarda Enfeição de mulher Um veludo na pele Com uma boca de flor Um amor de novela Sem novela de amor Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Deita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Deita fora de mim Encontrei em você Rota para os meus passos Uma gema sem chave Que me prende aos seus braços Uma deusa que canta Uma estrela que foca Maniquim de viola Que apaixona quem toca Encontrei em você Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de dentro Encontrei em você Paraíso de você Paraíso de maçã O batismo do amor Pra minha alma pagã Em seus olhos meu som Em seu colo Em seu colo abrigo Uma santa que peca Mas só peca Mas só peca comigo Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim A tipo é a loja que veste Os donatos E nós recomendamos E aqui nós vamos fazer Um agradecimento especial Pelo ano todo A Sandrinha Que representa as lojas Que está conosco No programa de hoje Filma aqui Essa mulher bonita Que aguenta os abusos Da gente Em especial os meus Chega lá Ela mostra 20 camisas Para eu escolher uma Eu te amo Sandrinha Feliz ano novo Feliz Natal Feliz ano novo Feliz tudo Tá? Obrigado Que essa parceria Se renove né Com mais pelo menos Uns 15 anos Com certeza Você falou no começo Do programa Das pessoas que contribuíram Com a doação de alimentos Aqui para tantas Entidades carentes E a gente agradece Óticas Diniz Nas pessoas do Diniz E do André E toda a família Da Ótica Diniz Concisa Construções Do amigo Naldinho A Desmacom Do amigo José Helio Pontes Magno Equipamentos Do amigo Roberto Magno O amigo Roberto Gerente do Bradesco E todos os funcionários Box Patuense Supermercado Gomes Cordeiro Frio Supermercado da gente Casa das Tintas E a todos do mercado De Mangabeira Em nome do Laurentino E toda aquela legião De fãs da cultura E de pessoas que gostam De ajudar as pessoas Que necessitam E cada um desses Que estão aqui Cada um desses Que estão aqui Muito obrigado Eu sei que todos Trouxeram o quilo Ou dois Ou cinco Ou dez Quilos de alimentos Que nós vamos doar É claro Na pessoa aí do Celso Do Pedro Fernandes O nosso diretor do programa Eles vão se reunir aí De seguir com a entidade Que vai receber A doação do programa Terce ano Programa Cantos e Contos Um oferecimento de lojas Megamedia.com Tudo em tecnologias Da informática Tablets Smartphones Notebooks Impressoras Suprimentos Mídias Virgens Peças e componentes Para melhorar o desempenho Do seu computador Lojas Megamedia.com No Meg Shopping Loja 11 No térreo E na rua Duque de Caxias 290 No centro De João Pessoa 3048 1009 É o telefone Jardel Joias Uma emoção Para cada tempo Uma joia Para cada momento Jardel Joias Tem presentes Que ficam Para sempre Jardel Na Duque de Caxias É joia Um abraço Aos representantes Da Jardel Joias O Bimi Passou de dois Estou da Elada No ano passado Foi três Estou da Elada Ei Vamos ter que chegar As três Não é possível Ainda tem gente Prometendo Eita Vai chegar Se Deus quiser A gente faz o break E volta já Com mais música E os Donatos No especial de Natal De volta com o Cantos e Contos Desse terceiro bloco Do especial de Natal E Donatos Dessa abertura Vamos agradecer aqui Individualmente Cada um dos nossos Companheiros de palco De estrada Companheiros que trabalham Conosco há tantos anos Os mais novatos Os mais antigos E nós queremos aqui Nominalmente Quero começar pelo Leleu O homem lá de Caapora Esse é um dos mais antigos É Leleu Uma figura muito querida Um músico extraordinário Que está conosco Há quase cinco anos Quase cinco Mais de cinco Cinco anos Mais E a ele Desejamos a ele A sua família Na jornada da vida Feliz Natal Feliz Ano Novo Obrigado por essa parceria Duradoura e feliz Que temos tido Vou aqui para a bateria Do meu amigo Bola Que é o Bola da Vez Está conosco O Bola há um ano Mais ou menos Há um ano Que possa ser dez Vinte e trinta Bola pela pessoa Que você é Pelo profissional Extraordinário Conversa pouco Trabalha muito Serve muito Muito útil Muito obrigado mesmo Pela confiança De estar nesse trabalho E estamos muito felizes E muito bem representados Com você Na bateria Substituída Aí o meu primo Gledson O Pingo O Pingo não precisa comentar Esse cara Esse cara Trabalhou nos três Nordeste Durante vários anos Depois trocou os três Pelos dois Pelos inodados Então o Pingo É um oceano De sanfoneiro Profissional Muito bem-vindo Uma das melhores Ou talvez a melhor Aquisição Que nós temos feito Nesse trabalho Porque Pingo É aquele tipo De profissional Que a gente diz É pau para toda obra Ele é Esse é o cara E esse é o mais novo Contratado Agora esse eu faço questão Você não quis falar Eu fico feliz com esse cara Por dois motivos O primeiro dele O primeiro dele É porque faltava alguém Para fazer o par Com o Nonato do tamanho Aí ficou uma pessoa Nonato do tamanho Esse aqui É o Josivan Que eu chamo carinhosamente O Tiaguinho dos Nonatos Ele é o novo contratado Da banda É o violonista Que está Empunhando aí Um violão JB Acho Da banda Ele substitui O Eduardo Brito Que trabalhou conosco Durante quatro anos Fez muita falta Já viu Eduardo Mas a sua lacuna De ser preenchida aqui Pelo Tiaguinho dos Nonatos Desejo ao Eduardo Muito sucesso Nos novos compromissos Nas novas bandas Nos novos projetos Que ele está empreendendo E que tenha aí Feliz Natal Feliz Ano Novo Obrigado por tudo Pela parceria duradoura também Que foi aqui no nosso trabalho Que você seja muito bem-vindo E que possa trabalhar conosco Durante longos anos Longos anos Você falou nos que aparecem mais Que ficam no palco conosco E a gente vai lembrar também Dos que ficam por trás Os que dão um suporte maior A gente agradece ao Elgson Lima Que é quem faz a engenharia de som Que é quem faz a engenharia de som aqui No PA E em cima do palco Quem faz é o Otávio Não está aqui Além do Nailson Do Berg O pessoal da equipe de iluminação Do Pepeu De Isabel Alencar Que teve até Júnior conosco Depois passou Para Antônio da Eden Que é da Eden Representações Que está nos representando Para o Brasil todo E vocês Que são o motivo maior Da gente falar de roedeira Falar de amor E cantar para todo o Brasil Ah, e o motorista do ônibus Que é o Josimar Ah, é Isso aí eu não ia esquecer Bora Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Eu reavali os estragos Que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem De amar outra vez Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte Partisse meu peito Eu tento mudar mas não mudo Em vez de iludir eu me luto A vida tem jeito pra tudo E eu não como cheio Que arma estou matando o tempo Para ter se vivo Com medo de encontrar você Me escondo de mim Caminho mais alto e no mundo Que até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você é meu peito Bora Que me ajuda aí Eu quero ouvir Eu sei que sou É como se a dor do infarte Partisse meu peito Eu tento mudar mas não mudo Eu tento mudar mas não mudo Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não como cheio As suas emoções de plástico Mexeram comigo Não posso sorrir como antes Que a tristeza empada Aéreo de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer Se não morrer Como é que é? Eu sei que sou É como se a dor do infarte Partisse meu peito Eu tento mudar mas não mudo Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não como cheio Na vida tem jeito pra tudo E eu não como cheio Na vida tem jeito pra tudo E eu não como cheio No Cantos e Contos Especial de Natal Enquanto a banda aqui se reorganiza Donato Eu vou bater um papel aqui Com o meu primo Gledson Meira Pega pra ali por favor Esse camarada além de ter trabalhado conosco Te deixado muita saudade O músico extraordinário que é Também é professor da Universidade Federal É escritor Tá viajando a Europa toda Com o Chico César Matando a gente de inveja Ei Diga a Chico César Que a gente vai trazê-lo de volta pra aqui Viu? Meu irmão Tá com o livro aí né? Tô sabendo Pedro Fernandes me apresentou Zabumba e Zabumbeiro Fala dessa obra poeta É Bom dia Dizer que tô feliz demais Em rever os amigos aqui Encontrei vários amigos aqui Felicidade grande E sou fã demais dos poetas aqui Grandes irmãos né? Tem muitos episódios aí né? Tem muitos episódios Quem quiser errar que é Né Gledson? Quem quiser errar que é Eu não errei não Quem quiser errar que é Eu não tô afim de errar Esse livro aqui Ele foi fruto de um mestrado Que eu fiz em etnomusicologia Que seria um estudo antropológico da música E eu estudei a performance do Zabumbeiro com a Artinha né? Que ele tem 32 anos de Zabumba E eu peguei o trabalho dele A performance dele Sob uma ótica etnomusicológica Pra ser a dissertação do meu mestrado E aí aproveitei Fiz algumas modificações E lancei esse livro Apesar de a música popular já estar aí Há tanto tempo No mercado Na literatura A gente tem uma escassez muito grande Então Esse livro aqui É o primeiro livro Que trata do gênero No Brasil Então eu digo isso Sobre esse contexto popular E a questão do instrumento Da organologia Pra você ter uma ideia Não tem nenhuma citação nele De literatura brasileira É uma pena Agora Eu fico feliz Porque tem Mas fico triste Porque essa lacuna É escasso A gente tem que mudar um pouco isso Então fico feliz E aqui dentro tem história Dos sete anos Você disse cinco Mas são sete São sete Sete anos de estrada Com medo de pagar direitos Leva um abraço pra Léo aí Te amamos Muita luz aí Boa sorte na viagem da Europa Obrigado E avisar a bola Que ele se cuida aí Que eu Tô de olho aí no posto Tá na área ainda, né? Olha aí, bola Meu poeta Muita luz na viagem da Europa, tá? Vai percorrer 20 países agora É o fraco É o fraco É o fraco não Bora? Eu juro por Deus Que não tive culpa De querer seu corpo E encarar seu rosto De achá-la mais sexy Que é um moda lisca Mais linda que a lua Do mês de agosto Desejar seu beijo Com água na boca Pra provar seu rosto Eu tremi de medo De olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo E vi muita insônia Pensando em seu nome Fui dormir tão tarde E acordei tão cedo Procurando um meio Pra lhe revelar Esse meu ser Foi coincidência obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão Paixão não tem regra Paixão não tem regra Amor não tem dono Não foi culpa sua Nem pecado meu É lutamos juntos Mas era mais forte Que você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna Lugar dia e mês Quero viver sonhos Que jamais vivi Pela fazer tudo Que quis e não fez Pra gente algum dia dizer Que já foi Feliz uma vez Cantos e contos O especial de Natal A gente faz o break E volta já Com mais Os Donatos Queridos amigos Telespectadores do Cantos e Contos Eu sou o Cesar Menotti E eu, Fabiano E nós estamos aqui Pra desejar pra vocês Um feliz Natal Cheio de paz e saúde Muitas alegrias Que Deus abençoe todos vocês Amém Estamos de volta Do quarto e último bloco Do programa Cantos e Contos O especial de Natal E aí esse quarto e último Bloco do Natal A gente quer abrir aqui Agradecendo nominalmente A esses companheiros Que nos suportam Durante todas essas gravações E muitas vezes Elas são estressantes E a gente já vem estressado Muitas vezes Das estradas Das viagens Do dia a dia Mas eu vou fazer assim Um agradecimento muito especial Ao nosso diretor do programa Esse cara que tem sido Hipertolerante Parceiro Compreensivo Dirige com toda a paciência Do mundo E quando a gente erra Ele não reprime Recomenda Mas de forma muito carinhosa Então a você A nossa gratidão O nosso reconhecimento E a gente deve muito a você também O primeiro lugar do Ibope Porque se não tivesse direção A gente não sabia pra onde ia A gente tá acertando Graças a sua luz E ao seu entendimento Agradecer aqui carinhosamente O nosso Pedro Fernandes Felicitá-lo Pela volta ao programa Que passou uns meses ausentes Pelo problema de saúde A gente tá saudável Graças a Deus Bonito É vigorado E desejar Feliz Natal Feliz Ano Novo E muito obrigado Por todas as vezes Que você tem contribuído conosco Ao nosso Celso Soares A ele A sua família Minha madrinha Que tá ali na outra mesa Celso Nós estamos juntos São o que há Sete, oito anos Já eu acho que é Já é quase um casamento Viu, Nonato Já dá pra ter direito Alguma coisa Ei Aquela herança dele Esse camarada Que tem sido parceirão Dentro e fora do programa Obrigado, meu irmão Por todas as vezes Que tem nos compreendido E nos ajudado Ao nosso Cabo Zelão Que gentilmente Tem estado conosco Em todas as gravações Nonato Fazendo a cobertura Fotografando as pessoas A nós Eliminando as fotos ruins Deixando só as boas Colocando no site do programa Então a ele Muito obrigado Cabo Zelão A você Por tudo que tem feito Também em nome Do sucesso do programa E a cada um dos câmeras E aí eu não vou nominar Porque sempre tá havendo um rodízio Mas a todos vocês Que de forma muito paciente Tolerável Compreensível E profissional Tem nos ajudado A nossa eterna gratidão Pela maneira Que vocês têm conduzido As gravações Do Cantos e Contos Aos diretores Aos proprietários A todos os demais Da TV Correio E aos milhões De telespectadores E colaboradores do programa Muitíssimo obrigado Feliz Natal Feliz Ano Com certeza Sem esquecer O Lucas Duarte Que é quem cuida Das redes sociais Do programa Cantos e Contos Além do site Da alimentação Das notícias Do site Programacantosecontos.com Agora no quarto bloco A gente celebra A nossa parceria Com a Casa dos Troféus E medalhas De Ilhanilson Aguiar Que deixa seu evento Com mais qualidade Do Rangel Em João Pessoa Para todo o Brasil Hoje quem entrega O troféu personalizado Do programa Aos Nonatos É a Sandrinha Representando As lojas Tipo A loja Tipo Veste os Nonatos A nossa família Padronização Do ônus Os Nonatos É da Tipo também E ela está aqui Representando A dona Fátima Lúcio E toda a família Da loja Tipo Valeu meu amor Pare com isso De me devorar Com este olhar selvagem Me mandar recado Me passar mensagem Jurando que a jura Está sendo sincera Pare com isso De me assediar Se insinuando Assim Que eu saiba Você nunca quis saber de mim E agora onde me encontra Me tenta E paquete Pare com isso Senão eu vou achar Que estou ficando louco Eu já sofri demais Vou ter pensado pouco No meu sentimento Você deu um ó Pare com isso Que quem procura Encontra Quem tenta Consegue Não quero me entregar Mas estou quase entregue É muita tentação Pra um coração Eu tenho trauma Por ter sido vítima de falsos amores Recebendo espinhos Tendo dado flores Chorando em silêncio Sem pedir socorro Eu tenho dúvida 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 Quando eu tenho dúvida Quando eu telefono Não pode atender Se marco o encontro Há um imprevisto Pode me dar fora Mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não deu e-mail nem me deu o meio De receber carta e receber resposta Estou em dúvida se animando flores Que eu não sei ainda do que você gosta Já tô sabendo em que você trabalha E a academia onde você vai Espiora o fórum como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás 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 Fiz a dor Fiz a dor a causa sendo causador Engolindo seco por outras pessoas Passei tantas vezes por bocas e boas Só não fiz morrer por causa do amor Dona Fátima que sempre nos acompanha Um beijo especial Feliz Natal, feliz Ano Novo Essa mesa toda aqui Um abraço Marlinha, as meninas Luz, um abraço Dona Cícero e toda a família No meu desespero No meu desespero Tu me encha de esperar Ando sempre afim de um novo recomeço Mudei tantas vezes o jeito que eu era Que às vezes me olha e não me reconheço Já fiz o papel de Jesus e Judas Ouvi desabafo de palavras mudas Que diz da dor a causa sendo causador Engolindo seco por outras pessoas Passei tantas vezes por bocas e boas Só não fiz morrer por causa do amor Já fiz o papel de Jesus e Judas Ouvi desabafo de palavras mudas Que diz da dor a causa sendo causador Engolindo seco por outras pessoas Passei tantas vezes por bocas e boas Só não fiz morrer por causa do amor Um abraço pessoal aí de Cajazeiras Vamos aí no bairro Valeu Então em nome da família Os Zonatos Da nossa equipe em banda Dos nossos diretores gerais aqui do programa E vocês que estão conosco A todos Feliz Natal Feliz Ano Novo No próximo domingo nós estamos de volta Com mais um Cantos e Contos Aqui pela TV Correio Um abraço Tchau, tchau, tchau A gente se encontra Essa é a música Pode vir mais pra cima Pode fazer mais a ver Afinal é Natal Todo mundo tem o direito Precisa acerbar um pouco Bora, bora Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma ave que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Só rir no presente da dor do passar Dos ventos juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi o vento de amor que passou E não deixou nem marcas pra não ser lembrado Vamos embora Para os meus olhos Você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade substituída Do diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Valeu!